MÚSICA 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 Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O ovário vale a flor que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Uma jangada a deriva, céu aberto Leva os corações despertos A sonhar com terras gris Veio amanhã e eu parti Mas como cheguei aqui Os astros podem... O que eu perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Ae! O que você fez? Oh! Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O orvalho vale a flor que nasce desse prazer Nesse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti Eu virei estrela Eu virei estrela Uma jangada a deriva, céu aberto Leva os corações despertos a sonhar Por terras, céu aberto Veio amor, eu parti Mas quando cheguei aqui Os astros podem contar O dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu virei estrela Eu virei estrela Eu virei estrela